Continua. Se você pudesse voltar no tempo e encontrasse você com 20 anos, qual seria o principal conselho que daria, que ajudaria na sua jornada? Eu só me arrependo do que eu não fiz. Eu só me arrependo do que eu não fiz. O medo trava a gente. O medo... Eu digo o seguinte, uma das principais coisas importantes na vida de um empreendedor, de um empresário ou de qualquer pessoa, é a coragem. A coragem é tudo. O cara, quando tem coragem, vai pra frente, faz qualquer coisa, dá errado, volta atrás. Eu acho que, muitas vezes, eu podia ter ido e não fui. E quando eu fui, deu certo, eu saí na frente. E quando deu errado, eu aprendi. Eu aprendi. Você já faliu alguma vez? Não. Não. Não lá vamos, mas é algum outro projeto? Não, não, não. Eu comecei... Eu tive uma tinturaria, uma tesselagem, uma... Tive um bar, um sucesso, um bar. Que é mais que eu tive... Comecei uma cantina na escola, com 12 anos de idade, vendendo biscoito. Então você já tinha essa música empreendedora? Não, eu acho que... Eu tenho falado muito sobre esse assunto aqui, muito legal. A pessoa tem que ter autoestima. E tem que acreditar nela. Quando você vai fazendo e vai acertando, a tua autoestima vai crescendo. E a tua... O teu eu vai acreditando mais em você. E aí você vai tendo coragem, vai fazendo. E às vezes dá errado. E às vezes... Quantas vezes eu falo assim, meu Deus, eu passei do sinal amarelo. Meu Deus, eu passei do sinal vermelho. E daqui a pouco tu vai, tu acerta de novo e vai... Você não vai crescer, não vai ser grande, se você não apostar grande. Eu tenho um ditado que diz... Comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande e corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. Mas você tem que acreditar em si. Não importa onde você nasceu. Não importa onde você estudou. O que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai pra cima, vai pro pau. Trabalhe bastante. E você vai dar certo. Brasileiro é ótimo, ótimo. A maioria das pessoas que eu vejo começaram do zero, do zero. Comecei o que é... Hoje ainda atendi um cara que teve um acidente. Perdeu tudo que ele tinha, perdeu o emprego, perdeu o carro, teve que indenizar a vítima, a pessoa que faleceu. Aí ele foi trabalhar de pedreiro, de servente pedreiro. E aí ele viu o cara vendendo picolé. Ele disse, eu vou ser vendedor de picolé, que dá mais do que eu tenho aqui. Hoje ele tem 20 funcionários vendendo picolé. Da hora. É legal? Quantas histórias dessas eu conheço? Cada um tem uma capacidade de se reinventar. Pessoas que quebraram e começaram a vida toda de novo e hoje também de novo. Não pode desistir, não pode se acomodar, não pode ficar chorando, se lamentando. Amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã... E um dia vai ser melhor. É isso? É. Tem que ser assim. E um dia vai ser melhor, amanhã vai ser melhor.